E aí Oi e aí Sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal, e hoje que ele fala, me sinto feito no vídeo e dois, galera, e temos no ensino nosso episódio 8 aqui da nossa série, galera, aqui do mapa agronópolis, moçada, temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série pra você, temos hoje aí, moçada, tentando descarregar nossa silagem, temos aí, moçada, hoje começando a nossa produção de silagem aqui na fazenda, curiosidade, temos aí uns perrengues já, olha aqui, ó, não é doido? Eu vou meter um aí, gurizada, hein, perro, aqui eu não vou descarregar a silagem lá atrás, hein, ué, doido, gurizada, é claro, gente, chega deixando o like e se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito ainda, então é só, gurizada, eita, mas eu vou meter a velha tá atinando, e a silagem descarregou, gurizada, eita, 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 tá, mas, caralho, eu acho que vou ter que desgatar, gurizada, tá, beleza, desengatei o carretão, e vou ter que pegar o case, tá, ué, doido? Moçada, a gente começou a produção da nossa silagem aqui na fazenda, beleza, temos aí, iniciando, a gente cortou esse primeiro carretão ainda de silagem, beleza, então a gente começou agora, gurizada, beleza, A gente começou aqui no meio do campo, ó, a gente pegou, gurizada, e foi meio que, quando, né, aí um pedaço, e olha aí, ó, abrimos o carretão aí no meio, bem complicado abrir esse primeiro carretão aí, gurizada, acaba que é bem ruim abrir esse primeiro risco aí no meio da lavoura, mas, tirando isso, tá, de boas, gurizada, tu é, doido? Galera, vocês estão vendo ali, oito minutos, tá precisando, por oito minutos, gurizada, o que acontece? Tive que reabrir o servidor do Agonopolis de novo, praticamente todas as nossas séries aqui do canal, tive que reabrir o servidor, Então, sei, gurizada, simplesmente, deu uma sincronizada com, uh, OneDrive lá, gurizada, e sumiu todos os saves depois que eu formatei, e tinha arrumado de volta, pois é, gurizada, Aí, acabou que, que abri tudo de novo, gurizada, o servidor, mas, beleza, acho que agora vai parar, eu desinstalei ele lá, o OneDrive, vamos deixar só pelo, pelo trem da Steam, vai que fica mais fácil, Bom, mas é claro, gurizada, bora aqui, bora, não deu uma bola pra isso, vamos lá, vamos continuar nosso serviço aí, vamos lá, gurizada, beleza, bora, pegar o carretão aqui, Uh, o que que deu nóis? Vamos ver se foi esse aqui, foi esse trator aqui, gurizada, fica mais fácil, pra gente descarregar, hein, deixa eu ligar um pouco o microfone aqui, gurizada, aí, ó, beleza, eu não, eu não bato ele, não bato o microfone, hein, eu não, Ué, por que essa ação não pode ser executada aqui, será? Ué, gurizada, o que que deu, será que deu errado aqui? Queria saber o porquê não, gurizada, mas será que bugou? Bom, vamos tentar descarregar no outro silo ali, pra ver se tá, gurizada, né, vai estranho, bem estranho mesmo, ou não, dá pra gente carregar, hein, ué, gurizada, ué, ué, estranho, gurizada, tá, mas de boas, não faz mal, o importante é a gente conseguir descarregar a silagem aqui, beleza? Eita, ó, o estouro que dá ali, ó, quando ergue a carroceria, gurizada, a gente comprou esse carretão aqui, e a forrageira de duas linhas, galera, pra fazer a silagem, beleza? Vocês já perceberam, né, aí tinha sobrado uns 300 mil pra fazenda, eu vou ter que ver bem certo no último episódio de ontem, e corrigir o dinheiro ali, gurizada, beleza? Infelizmente, né, esses bugszão aí do farming acontece, gurizada, faz fazer o quê, né, faz parte? O cara que joga farming sem os seus bugs é apenas um carinha sem experiência no farming, vamos ser sinceros, né, gurizada? O farmingzão tem que ter essas bugachons, porque... Não é complicado, gurizada. Opa, segura, engatou. Tá. Sério é que ele engatou errado, gurizada, ele tem que engatar na... Aí, ó. Essa partezinha aqui, o começo, é ruim, gurizada. Olha, um gp zoe aqui, ó. E olha aí, gurizada, hein, pau, velho, na silagem, hein, tu é doido, moçada? Gurizada, eu queria saber de vocês inscritos, o que vocês acham da webcam desse tamanho aí, tá bom? A webcam desse tamanho, tá muito pequena a webcam... E eu vi alguns inscritos comentando que tava muito pequena a webcam, eu peguei, deu uma aumentada, então, pra ver se... Tá melhor, né, gurizada. Tá. Lembrando, né, gurizada, que a gente vai fazer essa silagem pra tratar das vacas, né, a gente comprou nove vaquinhas no episódio de ontem, pra você que não assistiu o episódio, a gente já comprou as vacas também, tá? A gente, o save game tá praticamente igual, né, gurizada, a gente deixou o save game praticamente igual de volta, beleza? Felizmente, vocês dois quis aí, começou a acontecer comigo, mas agora vai parar, gurizada, agora. Eu arrumei diferente ali. Só tô com zona morta no volante, gurizada, no G29. Faz isso, eu vou virar pro próximo episódio da série. Só lembrando, né, gurizada, a hashtag silagem, então não se esqueça, então, questão da hashtag silagem, já comenta aí, hashtag silagem, beleza, gurizada? Que ajuda bastante aí a hashtag de vocês pra gente levantar o vídeo, pra que o YouTube, né, recomenda nossos episódios aí, nossos vídeos, pra mais pessoas estarem vindo conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube, né, gurizada? Beleza, gurizada. Aqui vai dar uma amassadinha no milho, não tem muito o que fazer, gurizada, pra não fazer a volta aqui, né? Vai mais se tu bolteron, hein, galera? Tô bolmetida, né? Vai mais se tu bolteron, hein, galera? Tu bol metida, né? Pressão não aumenta, hein, gurizada Só lembrando que esse carretão tá no mot-hub do próprio jogo O trator também, só a forrageira que não, né, gurizada A forrageira ainda tá vinda Eu não tô enganado E aí, gurizada, comenta aí o que tu tá achando aqui do nosso episódio Produzindo a nossa silagem Só lembrando que a gente não vai produzir todo esse campão aí de silagem Porque senão, tá muito tempo aqui fazendo silagem E acaba que fica aqui, 200 anos fazendo isso aqui, gurizada Só lembrando, a gente vai fazer dois a três episódios produzindo a silagem Aí provavelmente mais um episódio compacto da silagem Igual a gente sempre faz Ou vamos ver, dois fazendo e um terminando e já compactando Vamos ver Aí, conforme vai a nossa vontade de fazer essa silagem, né, gurizada Porque acaba que demora pra fazer silagem Aí tem que ir mais devagar, ok, né E aí 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 a voz tem que mais pra cá que tá pegando uma a linha inteira só com a roda do trator né grisão e a família assim se esverdecei né gurizada fazer aquele milho cozido né fica show demais e bora lá gurizada só vamos em e ligou a linha da nossa água benta e aí 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 o problema que demora para produzir um carretão né gurizada e aí e aí e e aí e aí e ontem para quem no caso né último episódio da nossa série para quem não acompanhou e aí 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 mas e aí e aí e aí e a gente tirou aí também acerca e como vocês puderam ver né para a gente poder entrar aqui ó o silo já desse lá em bem mais rápido mais a nossa senhora gurizada aí tá vai tomar esse cartão aqui ai meu deus gurizada que perrengue tá dando aqui e é algo dando muito e é algo dando errado aqui E aí Tchau, tchau. E é rapidão pra descarregar, né, gurizada da silagem. O problema é... Ali meio ruim, né, um pedacinho ali. Pode a gente tombar esses... E ainda até no final da... Produção de silagem. Eu não duvido, né. Carveira da gente, é gurizada. Tá. Beleza, gurizada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É top de produzir silagem assim né Gurizada é churinha, mas tu é doido. Tô bacaninha hein, tem a Gurizada. Tô bacaninha, mas tu é doido. Tô bacaninha. Tô bacaninha. Tô bacaninha. Tô bacaninha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.